Nós separamos um videozinho que traz um resumo do que foi esse debate ontem na TV Gazeta. Bananinha, tá desesperado que a campanha dele desintegrou. Eu quero te fazer uma pergunta e já te respondo essa baboseira que você falou. Como que é ter o Bolsonaro diamante? Olha, Pablito, bananinha é o que você comeu na cadeia. Tchutchuca do PCC. Um bandidinho virtual de internet como esse Pablo Marçal. Minha pergunta é pro Boles. Eu vou responder aqui pro ladrãozinho de creche. Bandidinho é você, seu invasor. Sem vergonha, sem caráter. O Kiko aqui do lado tava me xingando o tempo inteiro, xingando. Você tá entendendo ou não? Só que eu não sabia o vagabundo, sem vergonha, ladrão condenado, estelionatário de internet que você é. O que a chatábata tá falando? Que pra além de um palhaço, você é um criminoso. Chamou de gagá, desrespeitando pessoas que têm problemas físicos. Eu, gagá e gago, cheguei a ser um dos maiores apresentadores do Brasil. Vem, fica aqui do lado. Fica aqui, ó. Entra a segurança. Fica bem aqui, ó. Segurança, por favor, aqui no palco. Ah, que isso. Ele está desequilibrado. Quer ser profeta, ditador. Datena, retorne, por favor. O pato é você, cara. Retorne, por favor. Tá aí, gente. O resumo feito pelo canal UOL. A gente achou que ficou muito bom, resolveu colocar aqui. Luiz Felipe, essa é a disputa pela maior cidade da América Latina. Como é que faz? Tinha hora que parecia ali a escolinha do Chaves, com a professora tentando botar ordem na casa, né? E muitas provocações, realmente, mas permanece um cenário indefinido, né? Eu queria até destacar que temos já entrevistas feitas aqui na Brasil Paralelo, no nosso programa Contraponto. Já fizemos entrevista com o Pablo Marçal, com a candidata Marina Helena e também com o Ricardo Nunes. O Ricardo Nunes foi a última entrevista, foi ao ar ontem, domingo, aqui no nosso canal do YouTube. A entrevista completa você acessa dentro da nossa plataforma de assinantes, mas esses três candidatos já foram entrevistados. Os outros foram convidados, até o momento não aceitaram, mas até o dia 6, quem sabe, a gente consiga mais alguma entrevista. Mas, enfim, Luiz Felipe, seu parecer aí desse debate, não sei se você acompanhou, mas aqui é um resumo aí do que foi feito ontem lá na Gazeta. Olha, o posicionamento do Marçal, na minha opinião, é o posicionamento vencedor da opinião pública que segue política, que está consciente do problema, entende que o sistema produz uma série de representantes que não são representantes da população, mas que sim são representantes do sistema, mascarados como representantes da população. E o Pablo Marçal está botando isso tudo, desvelando isso tudo de uma maneira, talvez, até adequada ao que de fato é. É um show coordenado pelo sistema. O próprio sistema partidário não permite, é extremamente difícil você ver personalidades que vêm para mudar o sistema. Ele praticamente não permite isso. O Pablo Marçal está ali vindo de uma tangente completamente fora, até muito tênue nessa questão de, por causa do seu partido, já se pronunciou que pode até rever a sua candidatura. Então, ele está em uma situação muito tênue, até em função do sistema partidário não permitir que você tenha reformistas subindo a poderes plentear. Independente, né? Exato. Então, precisamos de candidatura independente. Então, para aquele que segue política e entende o problema, o discurso do Marçal casa perfeito. Em algum momento, eu acho que ele vai precisar atrair aqueles que não seguem a política e que olha, percebe o discurso dele como sendo algo desestabilizador demais e que não entende o problema como ele é de fato. Porque ele não está acompanhando a política, não acompanha como é que é a organização da cidade, a organização do Estado, do Federal, não entende nada de Constituição, leis e representante de deputado estadual, federal, prefeito, vereador. Não está muito nessa bolha de consciência. Então, eventualmente, ele vai chegar nessa encruzilhada, que ele vai ter que convencer esse pessoal. Não sei se esse é o melhor discurso, mas isso, quem sou eu para apontar isso? Acho que ele faz muito bem o papel de fazer esse abalo e trazer aquele eleitor que, de fato, quer ver uma mudança no sistema, na representação, em tudo aquilo que está colocado. Ele tem esse discurso perfeito. Quanto em relação aos outros, é difícil você tecer um comentário até positivo do performance, porque eles ficaram tão apequenados dentro desses ciclos de debates que eu não vejo nem como eles ainda se prestam a ir para um debate quando você tem uma demonstração assim tão avassaladora de domínio da comunicação e domínio da narrativa correta que a população quer escutar. Então, essas duas coisas casadas, o domínio da entrega e o domínio do conteúdo. Isso só ele tem. Os demais não estão apresentando nada, na minha opinião, que tenha algum gancho de popularidade que nós vimos que hoje é a popularidade dominante. A esquerda, como eu mencionei, a esquerda não tem mais aderência, as propostas da esquerda, ninguém acredita mais naquilo, é beira demagogia, é a mentira deslavada para você colocar mais um ali do sistema para preencher um espaço e depois catapultar para um pleito superior. Então, não é o momento da esquerda, não é o momento. O Centrão nunca teve discurso para nada, o Centrão só vence eliminando as opções e o sistema é fundamental para isso. Sem o sistema, o Centrão não consegue eliminar as opções. Então, o Centrão é fraco. Uma vez que o Centrão não conseguiu eliminar as opções, ele está ali e está completamente apagado. Então, o Marçal está brilhando. Acho que aí a análise está bem fácil de se fazer com relações. O Marçal está brilhando e acho que é positivo para a população de São Paulo ter uma opção à altura. Por quê? Porque o paulista sempre protagonizou. O paulistano, o paulista também, a população do Estado todo, mas o paulistano em específico, não do corduco, não sigo, eu conduzo. É o que está na bandeira da cidade de São Paulo. O paulistano sempre tomou iniciativas, até do voto, de maneira contundente. E pode olhar o histórico de votações, até de quebra de tabus, de quem poderia ser prefeito de São Paulo. O paulistano sempre foi agressivo em querer abraçar uma novidade, em querer fazer a mudança, em querer liderar e protagonizar. Então, acho que é isso que é o perfil. E não entendendo esse perfil do paulistano, é um grande erro. E entendendo que o paulistano vai ser arrebanhado ou colocado dentro de algum partido e conduzido para votar em alguma pessoa, eu não acredito nisso. Eu simplesmente não acredito mais. É um erro de leitura aqui do paulistano. Eu, na minha... Acho que a primeira vez que eu tive consciência política foi no final dos anos 80. E naquele momento, acho que a gente estávamos elegendo a Herondina, se eu não me engano. E eu me lembro perfeitamente com a minha família. Falei, como é que podemos estar elegendo? Já estava indignado como jovem, politicamente consciente. Mas o meu avô me falou isso. Ele falou assim, ah, isso é típico do paulistano. Ele vai eleger. Porque a primeira mulher... Era a primeira mulher, era a primeira mulher esquerdista. E o paulistano quer tomar essa iniciativa. Ele quer ver isso acontecer. E fez acontecer. Então, por isso que eu digo, entendendo essa natureza do paulistano, acoplado ao fato que ele é pragmático também... Essa é a minha leitura do eleitor de São Paulo, né? Então, é subjetivo aqui, meus caras. Isso aqui é a minha opinião, tá? Podem criticar e polir como vocês quiserem. Mas é a minha visão. Então, eu acho que você apresentando uma novidade necessária que está com aquilo que eu mencionei. que está com a forma correta e está com o conteúdo correto, é isso que vai receber o voto. Global, velho. Não, eu queria acrescentar só. O caso dele é um dia interessante porque ainda era em um turno só. Ela ganhou com 35% dos votos. Se tivesse um segundo turno, não sei. Mas eu acho que o Luiz Felipe tem razão. O paulistano... A gente já falou aqui algumas vezes. A campanha da cidade de São Paulo é a batalha do Brasil. Sempre foi. E agora, mais do que nunca. Mas eu acho que tem mais um aspecto desse nosso momento de 24, que é... Que está no artigo do Guzzo. O Guzzo escreveu um artigo esses dias no Revista Oeste muito bom. Eu gostaria de ter escrito sobre as eleições de São Paulo. J.R. Guzzo. É, J.R. Guzzo da Revista Oeste. Ele diz o seguinte. O que a gente já falou também. Ele vai além do Marçal. Ele falou, olha, as pessoas não aguentam mais. As pessoas não aguentam mais. Elas querem o que ele representa, além do discurso, do domínio da internet, das coisas que ele fala que estão certas, etc. Ele representa uma ruptura total. O circo pegando fogo. Ele descreve, ele descreve o que as pessoas se sentem na rua. Então, assim, essa eleição é realmente impressionante. Isso aí, esses debates, não valem mais nada. Eles mesmo, acho que em particular o Pablo Marçal, ele sabe disso. E ele usa para fazer os cortezinhos dele depois e explodir na internet. Porque ninguém mais assiste isso aí, meu. Está falido. Não serve para nada. O Jean Turco, você já trouxe aqui opiniões sobre o currículo do Marçal, questionando aí a capacidade que ele teria para ser prefeito de uma cidade como São Paulo. Mas existe esse lado aqui, que é alguém ali antissistema, que está representando esse sentimento aí de quebra do que está ali como opção. Sendo que a outra opção mais viável que existe hoje para o eleitor mais à direita, digamos assim, é alguém que é a cara desse sistema, assim, que aparentemente as pessoas não querem mais, que é o Ricardo Nunes. Que tem gente que prefere essa segurança, né? Já conheço. Posso não ser um grande fã, mas prefiro isso do que mergulhar numa aventura que não se sabe o que pode acontecer. Então, tem essas duas visões aí, digamos, disponíveis no cardápio para o eleitor de direita. Pessoas que vêm com muita desconfiança, o Pablo Marçal, com muitas notícias aí meio obscuras no passado dele, uma névoa do que ele pode ser capaz de fazer. Enquanto que, do outro lado, alguém que, ok, não é nada muito que brilhe nos meus olhos, mas, pelo menos, existe aqui uma segurança, algo que eu já conheço. Então, ficam essas duas opções. Muita gente com a visão mais alinhada com o cenário com que descreveu aqui o Luiz Felipe, mas também pessoas com uma visão um pouco mais não tão usada, assim, para querer arriscar um Pablo Marçal aqui na Prefeitura de São Paulo. E, do outro lado, o Boulos, o grande candidato aí da esquerda. Como é que você está vendo aí essa reta final aqui para chegar até o dia 6 de outubro? Olha, para mim, se este é o nível em São Paulo, a cidade mais importante do Brasil, talvez da América Latina, 40 per capita alta, nível de alfabetização alto, etc., imagina no resto do país, imagina em regiões mais pobres, né? Realmente, um desânimo total. Eu não trago nem informações sobre o currículo, exatamente, de Pablo Marçal. Eu li por aí o que ele fez, etc., e não é isso. O ponto é a análise sobre o fenômeno Pablo Marçal, assim como teve outros no passado de personagens deste tipo. Então, repito, o ponto seguinte, ele está tendo muito sucesso por uma série de fatores. um, porque ele vem hoje, que é uma novidade relativamente nova, assim, de internet, e exatamente como o Lobauer está falando, estes cortes são utilizados exatamente por isso, então, ele sabe usar muito bem as redes dessa forma. Ainda, ele é uma pessoa que se fez sozinha, que ficou rica, etc., que veio de baixo, e isso é sempre muito apreciado, especialmente em um país pobre, onde é difícil sair dessa situação. Ele tem uma retórica, uma oratória fantástica, ele é muito rápido, ele é muito esperto nas respostas, etc., e é o que falei no outro episódio, semana passada, é o... qual é a análise do fenômeno? Repito, é o poder... e claro, o desespero, né? Mas atenção, quando você fala ele é contra o sistema, eu não sei disso, eu não coloco a mão no fogo por ninguém, não sei se ele é contra o sistema. Que ele fala contra o sistema, com certeza absoluta, e que então é com certeza menos pior que Bólos, Nunes e Tabata, com certeza, porque os caras são aquilo, o sistema, ou pior. Então, entre eles e alguém que fala contra o sistema, quem sabe? Mas não me surpreenderia se depois não fosse assim. Não sou tão fácil de ser convencido por uma fala, por várias falas. Tendo a desconfiar, e essa é a postura clássica que deveria se ter sobre a política, a desconfiar de quem acabou de chegar. Segundo, uma questão é a questão de querer fazer, a vontade de querer mudar. Outra é a capacidade de querer mudar. E eu estou cansado de ver exemplos, e a literatura científica mostra isso, que muitas vezes quem é outsider, vem de fora, tem muita dificuldade de mudar a máquina estatal, porque a política, a máquina, funciona de forma muito diferente do privado. Ainda, poderia continuar, a literatura, por exemplo, mostra o que é dados, dados, não é teoria, é dados à mão, que é empresários até bem-sucedidos, como Trump, Doria, Berlusconi, outros, etc. Não tem nenhuma diferença em fazer depois aumentar o PIB de forma mais intensa, mais intensa e mais rápida em comparação a outros líderes políticos. Porque, repito, a política funciona de forma totalmente diferente. Então, o que explica o fenômeno marçal é o desespero, claro, e aí as pessoas, quando ouvem alguém que critica o sistema, se empolgam, e aí, esse ponto do poder carismático. Repito, um carisma peculiar, um carisma duro, que muitos gostam e muitos também se afastam, mas é o carisma, não é o poder tradicional, não é o poder racional, é o poder carismático. Então, muito ligado ao culto da personalidade, a ideia de uma pessoa que vai lá e muda o sistema. Como isso costuma acontecer? Não costuma acontecer. Geralmente, repito, política não é Rambo. Rambo é um contra todos e mata todo mundo. Mas, em política, geralmente, você entra para mudar o sistema, mesmo o melhor intencionado do planeta, e é o sistema que te muda. Porque você sozinho não consegue mudar as coisas. E segundo é o agir afetivo, fala Weber. Ou seja, o agir emotivo. O agir baseado na emoção. Porque as pessoas apoiam. Não tem um cálculo das consequências, do que vai acontecer. É simplesmente um agir de forma emotiva, uma adesão instintiva, etc. Se você colocar preto no branco, as propostas, etc. Quando nós falamos de... Aí que está a minha crítica. A minha única crítica está sobre o seguinte ponto. Identificar Marçal como a única alternativa contra o sistema está objetivamente errado. Porque simplesmente não é verdade. Porque existe uma outra alternativa contra o sistema, que é Marina Helena, que também é contra o sistema, e objetivamente falando, muito mais. Repito. Ela não faz coligações com o Centrão. Ela propõe, por exemplo, a charter schools nas escolas. Ela propõe para colocar... Quem está na fila do SUS por mais de um mês propõe colocar no privado. Ela anda com a camiseta de impeachment de Moraes já faz meses e meses. E ela não está sozinha. Está junto com o partido, que está demonstrando altas taxas de popularidade nos lugares onde governa. E conseguir fazer alguma coisa. E que nas últimas... Nos últimos meses, nos últimos anos, está pegando uma linha muito boa. Veja, ao ponto, ok? Muitos, o que falam abertamente? Ah, eu teria apoiado o Ricardo Salles, mas como não tem ele, apoia o Marçal. Veja como o Ricardo Salles é do novo, partido da Marina Helena. O programa teria sido muito similar, provavelmente. Então, daqui se demonstra a plenésia, a vez que as pessoas votam, pela percepção da pessoa. E não pelo partido, pelas propostas, pelas coisas que realmente estão em jogo. Então, se fosse o Ricardo Salles com o mesmo programa, ou o mesmo partido, talvez teriam votado, como não é ele, é Marina Helena, aí votam para Marçal. Então, exatamente do que depende disso? Legítimo, claro, cada um faz o que quiser, mas do que depende disso? Da aparência. Só que, quem vive de aparência, aparece e as terá. Muito bem. Queria a opinião também do Ricardo Gomes. E aí é o seguinte, Ricardo, até por esse último debate, parece que todos os candidatos tiveram que adotar esse modo marçal, digamos assim. E ele mesmo até falou, olha, isso aqui não é para mostrar plano de governo, nada disso. Quem quiser saber isso, vai lá no site, pesquise e acha. É para ver quem resiste aqui a essa arena, digamos assim. É tanta coisa para dizer, né? Primeiro eu subscrevo tudo que o Jean Turco falou sobre a Marina Helena, concordo. E ficou apagada num debate, num debate como um todo, né? Não no debate eleitoral, mas no debate da eleição, que se tornou... Uma coisa é fato, o Marçal mudou o tom da eleição, mudou a conversa, conseguiu fazer isso, porque ao apoiar Ricardo Nunes, Bolsonaro deixou, Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, por causa de Valdemar, Bolsonaro deixou largadas ao chão as bandeiras da direita e essa atitude antissistema. E o Marçal passou, viu aquilo ali, pegou meia dúzia de valores da direita, uma conduta antissistema, e disse, é com isso aqui que eu vou, e tinha uma avenida aberta. Se é sincero ou não, talvez o tempo diga. Talvez nem o tempo dê a oportunidade da gente descobrir se era sincero ou não. Mas o fato é esse, estava sobrando, estava escancarado, estava na cara do gol. E o Marçal soube aproveitar e ler o ambiente político. Essa é a... a leitura que eu faço desse momento.